Música Doutor Arilson, Nascimento Tagindo é o nosso entrevistado de hoje, prefeito do município de Jatei. Como é que o senhor está visualizando esse cenário político no município há praticamente 8, 9 meses do processo eleitoral? Boa tarde, Marcos Tomé. Nós conseguimos agrupar, aglutinar várias facções políticas que eram divididas e que hoje estão juntas, junto com o nosso projeto de administração, nos ajudando a administrar o município e que pretende permanecer junto nesse pleito eleitoral. Hoje, dos 9 vereadores que compõem a Câmara de Vereadores, 8 nos dão o apoio, o suporte político para nós administrarmos o município e continuaremos com certeza juntos até as eleições municipais. João Dias, que já foi, era vice na gestão anterior e hoje ele de alguma forma participa de seu governo. Isso é do ponto de vista estratégico para arrebanhar essa ala que eventualmente ficou desapadrinhada, entre aspas, para unir forças, para chegar nesse processo, nesse período eleitoral de 2012 fortalecido? Fortalecido? Veja bem, a nossa intenção quando nós convidamos o João Dias para ser nosso secretário de desenvolvimento rural não foi pensando em acordo político, acerto político, de forma alguma. Nós o convidamos porque sabemos sua capacidade de administrar, ele já tinha sido secretário de desenvolvimento rural anteriormente, tinha feito uma boa administração. E por conta disso nós o convidamos, aquele amigo de longa data, que por situações políticas ficamos adversários, mas nem por isso viramos inimigos, continuamos amigos. E quando houve a necessidade de uma reformulação na secretaria, nós o convidamos e ele prontamente aceitou o convite. Desde então está trabalhando junto e que nesse processo de amizade, de companheirismo político, está se caminhando para que ele continue fazendo parte da nossa administração, fazendo parte da chapa em outubro desse ano. O ex-prefeito Heraldo Jorge Leite, hoje atualmente falando, é um dos adversários, ou o adversário mais declarado de sua administração e também pode vir a concorrer a esse pleito. Como é que o senhor visualiza todo esse cenário político que aconteceu desde que o senhor assumiu a administração do município de Jatei? Olha, Marcos, nós vivemos numa democracia e todos têm direito de pleitear cargos políticos do seu município, desde que estejam filiados a partidos. O ex-prefeito já foi prefeito por três mandatos e quer voltar a ser prefeito. Cabe a população decidir se a gente merece continuar por mais quatro anos ou se devolve o poder político ao ex-prefeito. Democracia é isso. A população tem direito de optar em quem que ela achar que é o melhor. E os políticos têm direito de querer almejarem o cargo que acham que tem a possibilidade de administrar. Então é aguardar. O senhor é companheiro partidário do governador, amigo pessoal também do governador, assim como o ex-prefeito que ocupa um cargo de assessoria especial no governo do André Putinelli. Como é que o senhor acha que vai ser o comportamento do governador olhando para o cenário político de Jatei? Olha, Marcos, ano passado nós tivemos uma audiência com o governador André Putinelli e antes que a gente se pronunciasse sobre qualquer coisa, ele se antecipou e declarou que seria neutro aqui em Jatei, por conta de que aqui, como em Jatei e outros municípios, os prováveis candidatos seriam todos companheiros deles, então não tinha como ele se manifestar favorável a um ou a outro. Ele antecipadamente declarou que seria neutro, completamente neutro na eleição aqui em Jatei e ainda brincou. Se eu tiver aqui em Nova Esperança, que é o distrito daqui, eu irei de avião para não entrar em Jatei. Então a gente acredita na palavra dele e vai fazer o que realmente comentou de ser neutro no cenário político aqui em Jatei. O governador, estando neutro nas questões políticas de Jatei, favorece o projeto político do doutor Ariuso ou enfraquece? Nem sim, nem não. Se ele fazer os compromissos do estado no município, ele estaria atendendo a população geral, não em particular o prefeito Ariuso. Ficando neutro, como ele declarou que vai ficar politicamente durante o período eleitoral, a mim me satisfaz, porque eu não gostaria que ele e ele também de tomar partido na situação que a gente sabe, que eu não posso exigir dele que me apoie em detrimento do meu pretenso adversário, porque ele, por questão de amizade também, ficaria em uma situação difícil. Então, no período eleitoral, ele sendo neutro, está sendo completamente fiel ao que ele falou e para mim está bom. Eu tenho certeza de que ele não vai negar apoio à população nos pleitos que o prefeito fizer em relação ao município e já está atendendo a gente. Doutor Ariuso, o Região News agradece a sua participação, uma atenção e deixa os microfones à sua disposição para as considerações finais. Marcos, eu tenho que agradecer a oportunidade que o Região News está me dando de fazer essa declaração, de fazer esclarecimentos aos leitores do site do Região News, em todo o estado, que é bem visto em todo o estado, e mostrar o que nós pensamos e o que nós pretendemos aqui no nosso município.